E aí galera, eu sou o Luciano San, da Sunrocker, Texas, aqui do Itaí Paulista. Hamburgueria artesanal e agora, restaurante American Barbecue também, viu galera? E nós estamos com novidades e eu vou apresentar pra vocês aqui hoje algumas coisas que vai ter no nosso cardápio e vai funcionar das 11h às 3h da tarde, de segunda a sábado. O American Barbecue é um churrasco típico do sul dos Estados Unidos. É uma churrasca americana. E nada mais é do que um churrasco feito em um smoker. Ele é defumado e assado. O fogo, ele é indiretamente, ele não pega diretamente na carne. Ele é só a temperatura e a defumação vem da madeira frutífera que coloca em cima do carvão. E as carnes todas vão ser assadas dessa forma e teremos um cardápio bem amplo pra vocês irem lá e conferirem. A fraldinha na manteiga, um dos cardápios que nós vamos fazer na hamburgueria, ela é uma fraldinha normal, defumada e assada. E nós colocamos um molhinho de alho e manteiga em cima dela, fica deliciosa. E a fraldinha defumada, nada mais do que um rub, um dry rub que nós colocamos nela. E deixa ela defumando por 4, 5 horas no defumador do nosso smoker. Então, a maminha também é feita na manteiga com alho. O nosso contrafilé vai com o molhinho chimichurri, que é um molhinho típico da Argentina. A baby back ribs é uma costelinha do sul dos Estados Unidos, também típica. E ela vai com barbecue. Ela é um pouco mais adocicada, mas é muito gostosa. E nós também teremos roast beef da casa, que é um largato defumado com alguns molhos também. Nós introduzimos um molho dentro dele, que é um molho de cerveja preta, com molho shoyu e fica uma delícia também. A buffalo wings é uma asinha e a coxinha do frango, ela é apimentada e meio adocicada. É a minha favorita. Acredito que vocês vão adorar essa coxinha de frango e a asinha bem apimentada. E teremos também alguns frangos também, que é o frango bernese, que era um frango com molho bernese, na verdade. E o frango é a parmegiana, que no caso é uma receita da minha mulher. Então galera, e hoje para provar que nós sabemos fazer uma comida bem gostosa, eu vou estar fazendo aqui uma jambalaya. É uma comida do sul dos Estados Unidos também, é típica de lá. E eu vou apresentar para vocês. Eu não vou passar toda a receita, porque o vídeo vai ficar muito longo. Caso vocês quiserem a receita, entra no canal Câncer de Ser Chefe, que foi de lá que eu tirei, e coloca jambalaya, que vocês vão saber a receita todinha lá, tudo bem? Essa é a nossa coxinha de frango, desossada, com molho de cajum. Aqui dentro vai páprica, nós deixamos de um dia para o outro. Aí vai páprica, pimenta do reino, pimenta calabresa, pimenta caiena, alho em pó, cebola em pó. Esse é o bacon, cebolinha, pimentão, cebola, linguiça calabresa defumada, mistura, extrato de tomate, o nosso camarão, o limão e pimenta do reino. E nós teremos também o nosso caldo de camarão, que já está fazendo também. E nós teremos também o nosso caldo de camarão, pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino. E nós teremos também o nosso caldo de camarão, pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino. Pimenta do reino, 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 pimenta do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.